A palavra de poder está no livro de Isaías capítulo 26 versículo 9 que diz Com todo o meu coração quero estar contigo de noite Com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade Que palavra maravilhosa essa Infelizmente são poucas as pessoas que são dessa maneira A maioria das pessoas que buscam a Deus só buscam por interesse Depois que alcançam aquilo que querem Elas logo abandonam a Deus e vão viver as suas vidas de ilusão Mas existem aqueles que buscam ele de coração Que procuram conhecer a vontade dele Essas pessoas são muito, mas são muito valiosas Se você está enfrentando algum problema E deseja a nossa ajuda em oração Escreva aqui nos comentários do vídeo o seu problema E eu estarei orando para Deus ajudar você Se você não é um inscrito ou uma inscrita Clique no botão abaixo do vídeo Inscrever-se Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas Que estão sendo abençoadas Acione também o sininho Todas as notificações E você que acompanha o canal E gosta e quer agradecer Deixe o seu like Que Deus abençoe você E até a próxima palavra de poder Amin Música Música Música